E aí pessoal, vou explicar pra vocês como é que faz uma hortinha. Nós temos aqui esterco de vaca, tá bom? E temos ali um pouquinho de terra misturado com esterco de galinha também, tá? Pra misturar os dois, tá? E aqui tem que deixar uma semana pra curtir, tá bom? Aí depois a gente coloca na hortinha, tá vendo a hortinha aí? Tem pé de berinjela, de giló, de couve, tem até um pé de mamão aí, tá? Daqui a pouco a gente mostra mais um pouco pra vocês aí como que vai ficar a nossa hortinha. Tchau. 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 Tchau.